Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Meu querido, tudo bem? Estou de volta mais uma vez e hoje eu quero falar com você na palavra do Eterno Deus lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5 a 8, que diz assim Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra Tem herança no reino de Cristo e de Deus Ninguém vos engane com vãs palavras, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas Mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz Paulo direcionou esta carta aos cristãos de Éfeso e nela ele aborda, nesses quatro versículos que separei Pontos fundamentais para a vida de quem pretende morar no reino de Deus No versículo 5 ele já mostra um grupo grande de pessoas que não conseguirão ter parte nesse reino de Cristo e de Deus Estes são os devasso, ou seja, os imorais Os impuros, que são aqueles cheios de impurezas espirituais e que podem contaminar outras pessoas Os avarentos, que são aqueles que amam e vivem pelo dinheiro E que não usam esse dinheiro para ajudar o próximo ou a obra de Deus E por fim ele cita os idólatras, que são aqueles que adoram imagens Adoram até mesmo homens, igrejas, e em alguns casos os seus próprios corpos E se esse grupo de pessoas não se arrependerem, não entrarão no reino de Cristo e de Deus É a Bíblia que está falando Ele cita no versículo 6 outro ponto importante A desobediência Os filhos da desobediência receberão a ira de Deus Coisa terrível é cair na ira de Deus Essa desobediência começa em casa, no trato com os pais Às vezes desonram seus pais com rebeldia e desobediência Estão atraindo para suas vidas a ira de Deus E em determinada fase de suas vidas a conta chegará No versículo 7, Paulo pede que não sejamos companheiros deste grupo que ele citou E assim ele alertou para que não sejamos moldados às práticas erradas deles E percamos a mais preciosa herança que temos O reino de Deus No versículo 8 ele traz à memória aquilo que éramos no passado Trevas E agora somos luz Paulo cita que somos luz embasado em dois versículos No primeiro Jesus fala de si próprio como a luz do mundo em João 8, 12 Falando novamente ao povo Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quem me segue nunca andará em trevas Mas terá a luz da vida O outro versículo que deu base para Paulo Está voltado para nós que somos cristãos E está em Mateus 5, 14 Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte Quem sai da luz e começa a caminhar na escuridão Toma constantemente decisões terríveis Muda com a família Troca alguns amigos Muda as suas vestimentas E na maioria das vezes vão destruindo seus próprios corpos sem mesmo notar O templo que o Espírito Santo antes habitava e era adornado Agora ficou vazio por dentro e destruído por fora Mas esse mesmo templo ainda pode ser novamente reconstruído Tanto por dentro como por fora novamente Se voltar a andar na luz de Cristo Jesus Sejamos cada vez mais luz do Senhor para o mundo E fujamos com todas as nossas forças das trevas E de quem não abre mão de viver nela Que Deus tenha misericórdia de todos nós Oremos Pai soberano, Deus amado, querido e fiel Nós oramos, Pai, pedindo que a luz do Teu Filho Jesus Venha constantemente iluminar a nossa vida Que sejamos a luz para esse mundo que caminha na escuridão Que o Senhor nos fortaleça com o Teu Espírito Santo Que o Senhor nos encha de sabedoria E nós declaramos, Pai Venha habitar em nós através do Teu Espírito Santo Porque somos templos do Senhor Assim nós oramos Assim nós colocamos nas Tuas mãos A decisão de retirar de nossas vidas Tudo aquilo que tem apagado a luz de Cristo em nossas vidas Assim nós oramos, assim nós cremos Em um nome poderoso de Cristo Jesus Amém Querido, eu vou encerrando por aqui O Todo-Poderoso Deus permitindo Eu estarei de volta com você numa próxima ocasião Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus Estejam com você e também com todos de sua família Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações diárias das Sagradas Escrituras Com Júlio Falcão